As ovelhas são mamíferos, quadrúpedes e herbívoros, que hoje em dia já é criado em vários países do mundo e com diferentes finalidades. A criação da ovelha tem como seu principal objetivo a comercialização de leite e carne para o consumo humano, bem como também, não podemos esquecer de sua lã, que é muito utilizada para fazer roupas e até mesmo tapetes, já a carne, seja ela de animais filhotes ou de adultos, é amplamente consumida e o mesmo acontece com o seu leite e diversos produtos feitos com ele. Domesticados há mais de 13 mil anos, podem servir inclusive como animal de estimação em algumas fazendas. Os ovinos machos são chamados de carneiros, as fêmeas são conhecidas como as ovelhas e os filhotes são os cordeiros. O peso de uma ovelha adulta pode variar desde 35 até 180 quilos. Na natureza são bastante ágeis e bem adaptados ao lugar que habitam. Geralmente a fêmea dá luz a um único filhote, que tem a sua expectativa de vida em torno dos 20 anos. As ovelhas fêmeas alcançam a puberdade quando chegam a cerca de 5 meses de idade, já no caso dos machos isso acontece com certa antecipação, por volta dos 3 meses. No entanto, para a primeira reprodução das fêmeas é necessário esperar que elas cheguem aos 8 ou 10 meses, mas não é incomum que os machos tentem montar as fêmeas antes mesmo desse período. Existem vários fatores que influenciam nos ciclos reprodutivos das ovelhas. O tipo de alimentação, a temperatura ambiente, a presença dos machos e a estação do ano. A sua gestação dura aproximadamente 5 meses, em média 153 dias. E quando vai chegando a hora do parto a mamãe ovelha se afasta dos outros animais e procura um lugar seguro para ter o seu filhote. Além disso, ela mostra-se inquieta e perde o apetite. E aí E aí